Fala galera, fala pessoas Olá pessoal, sou Ricardo Souza, bem-vindo ao canal, vamos fazer mais um vídeo, pessoal, dando oportunidade ao vídeo anterior, que foi falando sobre enraizadores. Agora pessoal, depois de muito teste, depois de muita prova, a gente testou aí diversos tipos de enraizadores, desde o mel, até o aloe vera, até os mais conhecidos aqui, industrializados e naturais. E pessoal, aí a gente chega à conclusão. Essa conclusão aqui, pessoal, é minha, tá? Não vou levar em consideração porque alguém pode se chatear por eu estar falando aqui, mas eu testei e retestei várias e várias vezes, tá? E pessoal, a minha conclusão é a seguinte, vamos lá, em quinto lugar, pessoal, ficou o de feijão, tá? O ácido endolbotírico, o feijão, tá? Como eu já mostrei no vídeo aí, você bate o feijão e faz o enraizador. Ele é muito bom, dá para se fazer algumas estaquias, dão certo. Só que ele tem um baixo nível de hormônio, é pequeno, né? Mas em alguns casos dá para enraizar, se você fizer a estaca de uma forma corretinha, tá? Como eu já falei, se você fizer a estaca apenas com água filtrada, do filtro, tá? Sem o uso do cloro, dá certo, em baixas quantidades aí, de enraizamento, vamos lá. Até 25%, você colocando o feijão aqui, ele vai aumentar. Aí eu não sei até quanto, não, porque não tem alguma precisão, não, mas vamos lá, que de 40% a 50%, eu acho. Em outros casos, dependendo também do clima, né? E o feijão, como eu falei, é o ácido endolbotírico, é em baixa quantidade, mas é bom. É muito bom, tá? É barato, se encontrar o feijão em qualquer supermercado, né? E no quarto lugar, pessoal, aí eu sugiro para vocês, está usando aí a calda da tiririca, tá? É um capim, que se propaga em terrenos baldio, beira de pistas, tá? Barato, mas a raiz é de graça, né? O 0800, é uma batatinha aqui, dá um capim. Eu fiz o vídeo aí, mostrando como se faz, aí no meu canal. Dá uma olhadinha depois aí. Funciona, tá? Alguns produtores aí utilizam ele, já que os hormônios, tá? Chamados hormônios, as alxinas, né? Os ácidos endolbotíricos, entre outros hormônios que tem no mercado aí, que são vários, tá? São proibidos em alguns casos. Então, alguns produtores aí utilizam o... O acalda da tiririca, tá? Enlarga a escala e regam as suas mudas aí, as suas estacas, tá? Enraizam com esse produto aqui. Ele é muito bom, tá? Resultado, tá? Não é também um resultado tão surpreendente, mas que gera um resultado, vamos supor, você dá uma melhorada em 20% a 25% nas suas estacas no melhoramento das raízes, né? Para ajudar a propagação. É muito bom, é um produto aí que os laboratórios aí de Vitero, acho que dá um pouco mais para desenvolver uma técnica mais apurada dele, tá? Para ele ficar mais... Um destralizar ele, né? Para ele ficar mais forte. Mas isso aí é a critério dele, né? Mas que o produto é bom e funciona. Então, vamos lá para o terceiro lugar, pessoal. A Tiamina, né? Que é o colo da Tiamina, tá? Que tem a Beneva, a Bene 1, B1, Vita 1, tá? Você pode estar usando aí. Ele é uma vitamina B, que também ajuda na propagação de raízes. É muito bom. Eu utilizo ele há um tempinho já. Aí você... O benefício dele também... Depois eu vou falar os benefícios deles aqui. O pro e o contra, tá? Em segundo lugar, temos o forte enraizador, tá? Que não é um hormônio, é um fertilizante. A sua base é a base de alvas marinhas, tá? É uma nova tecnologia aí do mercado mundial. Eu coloquei ele em segundo plano, em segundo lugar, porque eu estou usando há pouco tempo, tá? Aí eu estou testando ainda, até em fase de teste. Me deu uns bons resultados aí, mas ainda aceita para me dar uma posição concreta de 100% em cima dele. Em breve aí eu estou fazendo um vídeo mostrando o seu rendimento na propagação de raízes, tá? Eu tenho aqui também o Aibir, tá? 6.000, você vai encontrar nas versões aí... 3.000, 4.000, 5.000 e 6.000, tá? Ele é um pó, é o ácido endolbutírico, muito bom. Se trata-se de um hormônio, no qual você põe a sua estaca no pó e põe no líquido ou no substrato, tá? Aí fica a seu critério, né? Mas é muito bom, é o mais antigo, é o mais usado. Custa 10 gramas, R$ 9,90, mais R$ 7,90 de frete, menos de R$ 20,00, tá? 10 gramas, você pode encontrar 200 gramas por R$ 69,00, frete grátis, tá? O aqui, o forte, você vai encontrar na versão de 60 ml, meio litro e um litro. 60 ml, ele custa R$ 16,90 a R$ 20,00, frete grátis também. Mercado livre, em alguns casos, com o bom frete, fica a seu critério, tá? E aqui, como eu falei, custa R$ 10,00, tá? Com qualidade de tiamina, são todos os três ótimos produtos, mas um, o hormônio aqui é um pouco mais forte, tá? Também é uma auxina, a propagação é um pouco maior, mas não descarto esse aqui, porque eu coloquei esse segundo plano ainda, porque eu estou em teste, né? Mas ele tem uma certa vantagem em cima do hormônio, porque o hormônio, eu descarto ele após o uso, e aqui não. Depois que eu uso ele no enraizamento, eu posso estar reutilizando o que sobra dele, eu guardo, e depois estou regando, tá? As próprias estacas com ele, tá? E algumas plantas, porque é um fertilizante muito bom, e ele tem tudo o que as plantas querem aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Ó, nitrogênio, tá? Fósforo, potássio, boro, arboidrato, enxofre, entre outros aí, muito bom. Bom, pessoal, é isso aí. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Dúvidas, deixa lá. Se quiser saber sobre outros enraizadores aí, que eu descartei, que o teste aí não deu certo, deixa a pergunta aí nas caixas dos comentários, que eu estou tirando a sua dúvida. Se estiver usando algum outro aí, o enraizador, você vê que está dando certo, ou que não está dando certo, deixe nas caixas dos comentários, que a gente vai testar, e está bem aí para vocês, tá? E fazer o vídeo, tá ok? Muito obrigado, fica com Deus. Até o próximo vídeo do mesmo segmento, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho